Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra você Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã, daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é Enquanto eles tão indo trabalhar Os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce, a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra você Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo